Projeto K Arthur abandona seus companheiros, reconhecendo sua covardia e inutilidade diante da situação, incapaz de lidar com ódio por si mesmo, ele salta da cachoeira que avistou durante sua fuga. Após acordar sem um dos membros em uma cabana isolada na floresta, Arthur percebe que continua neste mundo, porém mais incapaz ainda em termos físicos. Agora, instigado por dois sobreviventes do massacre e um emissário da profecia, parte em uma jornada ambígua. Estaria ele finalmente exposto a encarar sua realidade e buscar uma reparação ou seria esse apenas mais uma tentativa miserável de autodestruição? Cara, eu achei bem interessante a ideia, porque quando fala sobre ele ser da profecia e tal, você já fica imaginando aquele bom e velho clichê, né? Mas nesse caso aqui a gente estaria trabalhando um lado um pouco mais humano, né? Se realmente existe uma profecia que gira em torno desse cara, tem uma chance realmente desse cara não ligar muito pra profecia, né? Lembra um pouco o início, a origem ali do Thor, do Thor da Marvel, pelo menos no caso, né? Que é um personagem que ele leva ali essa vida boêmia, né? Ele leva uma vida mais de festança e tal e de coisa assim e ele acaba não ligando pra responsabilidade que é ser ali o príncipe, né? De Asgard e tal e o provavelmente futuro rei de Asgard, né? Ele acaba não lidando com essa responsabilidade, não criando essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade dentro de si. Isso é algo que acontece muito aqui mesmo na Terra, não necessariamente com filhos de reis, nem pessoas profetizadas ou algo do tipo, mas muitas vezes com filhos de empresários, com filhos de pessoas ricas, etc. Pessoas que acabaram conquistando algum grau de sucesso na vida e aí tem um filho que nasceu já com aquele sucesso ali, já naquele ambiente e aí por conta disso acaba não criando esse interesse em construir algo por conta própria. Isso é muito comum, então eu acho que a história consegue até abordar de uma certa forma esse tipo de realidade, trazendo e traçando um paralelo exatamente com a vida real, né? Eu sempre falo sobre como as histórias elas têm essa capacidade de ensinar a gente através de exemplos fictícios, através de exemplos fantásticos, etc. Então, novamente, ninguém no mundo real é alguém vindo de uma profecia milagrosa e tal, mas muitas vezes a gente tem certos privilégios por conta das pessoas ao nosso redor e por conta desses privilégios a gente acaba não fazendo aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa fazer, acaba não construindo uma responsabilidade, um senso de responsabilidade, etc. várias vezes, mesmo não só pessoas que, sei lá, são filhos de gente rica ou algo do tipo, mas mesmo outras pessoas que às vezes por conta da família ser bem trabalhadora, ser pobre e tal, mas ainda assim trabalhar bastante, o filho acaba não criando essa responsabilidade também de repente ajudar os pais ou algo assim para manter a casa, esse tipo de coisa. E eu acredito que histórias assim, através realmente de um universo completamente fantástico, podem trazer essa lição para uma pessoa que está lendo e a pessoa sentir essa vontade. Caramba, eu também tenho que começar a cumprir mais com as minhas responsabilidades, eu tenho que começar a ajudar mais as pessoas ao meu redor, etc. E aí trazer uma mudança significativa para a vida de quem está lendo. Eu acredito que esse é um dos maiores poderes que as histórias têm, né? E aí no caso dos mangás também, você entretém a pessoa, você diverte ela, você ajuda ela a passar o tempo ali de uma maneira agradável e bacana e você ainda traz uma lição de vida que vai provavelmente melhorar um pouco a vida dessa pessoa, a qualidade de vida dessa pessoa e talvez até das pessoas ao redor dela. Isso é excelente. E aí E aí E aí